O crime bárbaro ocorreu na madrugada do último sábado, dia 14, por volta de 1 hora e 40 minutos, na rua São João, bairro Matadouro, em Pedreiras. O autor do feminicídio foi identificado como Era Nilson de Oliveira Moreira. A vítima trata-se de Maiana Cristina Ferreira Lima, de 29 anos de idade. Segundo informações, o homem assassinou a mulher dentro do quarto da residência do casal. Vizinhos acionaram a polícia militar. Chegando ao local, os PMs solicitaram reforço de outras guarnições. Os policiais começaram a dialogar com Era Nilson, que estava de posse de um facão e visivelmente alterado. Foram acionados também a polícia civil, o corpo de bombeiros e uma ambulância do município de Pedreiras. Ainda de acordo com as informações, o acusado negava-se a todo momento a entregar a companheira aos primeiros socorros, pois não era possível visualizar a vítima que estava no interior do quarto. Depois de um determinado tempo de diálogo entre o acusado com o delegado de polícia civil, Gilvan Lucas, e o comandante do 19º BPM, Tenente Coronel Miguel, o acusado resolveu se entregar, soltando o facão e uma faca, momento em que o portão foi arrebentado para a entrada da equipe de primeiros socorros e dos policiais. A mulher apresentava um corte enorme na região do queixo e várias perfurações nas costas causadas por arma branca. Era Nilson foi contido imobilizado e apresentado na 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras, sem lesões corporais, para serem tomadas as providências cabíveis. Maiana Cristina era jogadora do Matadouro Futebol Clube, um time de futebol feminino de Pedreiras. Em visita à atriz Idela do Vale, o secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, lamentou o ocorrido. No último sábado, durante a madrugada, mais uma mulher foi morta a facadas em pedreiras. Inclusive, uma ação rápida, um trabalho conjunto da Polícia Militar e Civil, prenderam o autor desse crime. Qual o recado que o senhor deixa no que tange a violência contra a mulher para a região médio-mearim, principalmente pedreiras Idela, que sofrem bastante nesse quesito? Eu deixo, na verdade, um apelo para que os homens reflitam sobre este ato extremo de covardia e de ignorância, que é atacar essas companheiras ou ex-companheiras. Ninguém é dono de ninguém. Quando uma relação chega ao fim, isso tem que ser respeitado. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E eu quero parabenizar a Polícia Militar e a Polícia Civil pela intervenção rápida. Intervenção rápida, prendendo o autor do fato. É importante a resposta. Mas o mais importante é cada um ter consciência e não agredir suas companheiras. Todo homem é pai, todo homem tem uma mãe, todo homem tem uma namorada, uma esposa, uma companheira. E isso não dá o direito de ninguém a agredir e matar suas companheiras. É um crime covarde e vil que merece uma resposta dura. E é bom que o Poder Judiciário mantenha na cadeia, por muito tempo, esses homens que atacam, agridem e matam mulheres.